A influência é uma infecção respiratória aguda causada por um vírus de mesmo nome. O que a gente tem de subtipo que circulou e que circula ainda, mais predominantemente, é o H1N1. Logo depois, H3N2 e, subsequentemente, influência B. A gripe, no caso da influência, ou gripe sazonal, ou influência sazonal, ela vai se iniciar com um quadro de febre alta, o que é importante salientar. A febre, ela é alta. É uma febre alta seguida de dor muscular, seguida de dor de cabeça, dor de garganta, tosse, coriza, congestão nasal, que pode evoluir até com uma falta de ar. Isso é a gripe, que é diferente de um resfriado. É diferente em qual sentido? O resfriado pode cursar com esses sintomas? Sim. Só que eles vêm de uma forma mais branda e num tempo menor. O resfriado, ele dura em média de 2 a 4 dias. A gripe não, ela se estende. Mesmo após o período da febre ter passado, que é em torno de 3 dias, os pacientes ainda evoluem com tosse, ainda evoluem com coriza e isso tem que ter uma tensão maior em cima disso. O risco de epidemia sempre acontece se não são tomadas as medidas preventivas. Então, se a população não se conscientiza e não é vacinada, não toma as medidas de controle, sim, há o risco de epidemia. Porque o vírus, ele é transmitido a partir de gotículas. Quando eu espirro, quando eu tuço, quando a pessoa que está contaminada faz isso e se dispersa no ar e contamina as outras pessoas. Vai espirrar, vai tossir, cobrir, fazer o que a gente chama de etiqueta respiratória, para que isso não se transmita. O vírus, ele consegue ficar circulando se não houver limpeza, se não tiver remoção com álcool em torno de 10 horas numa superfície. Isso é um tempo considerável. Para que se evite a transmissão, é necessário adotar as medidas de higienização das mãos, lavar as mãos depois de utilizar o banheiro, lavar as mãos antes de comer. Se entrou em contato com as secreções. As secreções, saliva, as secreções da mucosa nasal, elas são as que carreiam esses vírus. Então, entrando em contato com isso, higienizar as mãos. Antes de poder tocar, tocar na boca, tocar no nariz. Não foi possível higienizar com água e sabão, álcool gel também. E tomar esses cuidados. Vale para todos, tanto para a criança, quanto para o idoso, quanto para o adulto. Se você lavar as mãos, se você se higienizar e tomar todas as medidas, evitar o contato com pessoas doentes, o contato próximo direto, já vai reduzir a transmissão em uma taxa muito grande. É recomendado o uso de máscaras? Não há necessidade. Ela evita a dispersão de gotículas num determinado momento, mas há um desgaste muito grande do material da máscara. Então, a pessoa está doente, está usando máscara, ela vai evitar a disseminação de gotículas? Vai evitar a disseminação? Vai, mas por um período muito curto de tempo. Então, teria que fazer o uso dessas máscaras a cada quatro horas, o que fica inviável, principalmente para a criança. Então, antes de colocar uma máscara, o ideal é higienizar as mãos, usar o álcool, limpar bem as bancadas onde se está, deixar as janelas abertas do quarto, deixar o ambiente arejado, para que o ar circule, para que as pessoas que estão doentes se espirrassem, acontecer um caso de tosse, para que não haja essa disseminação dentro do ambiente. No período de outono e de inverno, a gente tem uma maior busca de atendimento por conta de casos de gripe, a incidência desses casos aumenta. Fica a orientação, vacinem-se. A vacina, ela é a medida preventiva mais eficaz nos casos de controle de influência, principalmente nos grupos de risco, que são os grupos que estão mais suscetíveis às formas graves de influência. Todas as pessoas podem ser vacinadas, só que existe um grupo que foi elencado para receber a vacina gratuitamente. Esse grupo é constituído das gestantes, das puérperas até 45 dias, pós o parto, crianças acima de seis meses e até cinco anos de idade, pessoas acima de 60 anos, pessoas com imunossupressão, com doenças cardíacas, com alguma outra doença crônica, hipertensos, obesos, professores, indígenas e pessoas privadas de liberdade, no caso, pessoas em regime de detenção. Os exames confirmatórios são realizados em especiais para os casos graves. O paciente que chegou com uma síndrome gripal e evoluiu para uma síndrome respiratória aguda grave. Eu entro com o fosfato de oseltamivir, que é o nome do princípio ativo do Tamiflu. Ele vai fazer com que a evolução dessa gripe, no caso dessa doença, ela seja de uma forma mais branda. Além, lógico, dos sintomáticos. Medicação para a febre, medicação para a dor e hidratação. Esses casos, sim. Além de receber o tratamento antiviral, eles vão necessitar de coleta de material para poder confirmar qual o tipo de vírus que está agindo naquele caso.